Salve, salve pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do blog do DG, para o canal do YouTube do blog do DG, talvez o maior portal de divulgação, de propagação do direito notarial e registral do Brasil. E eu agradeço muito por vocês estarem aqui conosco. O meu nome é Arthur Delguercio Neto, sou tabelião, sou coordenador do blog do DG. E antes, antes de começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal do YouTube, tem um botãozinho de inscrição em algum lugar aqui abaixo do vídeo, e também ativar as notificações de novos vídeos, assim você não perde nada, absolutamente nada. Pessoal, muitas vezes as pessoas me perguntam, Arthur, eu quero ser tabelião, mas eu queria que você me respondesse por que ser tabelião? Por que alguém gostaria de ser tabelião? Bom, eu acho que querer ser uma profissão, querer exercer uma profissão é algo pessoal, e o que eu vou dizer pode não fazer tanto sentido para você, mas eu trouxe aqui três razões que eu acho muito bacanas para a gente tentar ser tabelião. Primeira razão, a razão número um, é que é uma bela profissão que ajuda as pessoas, ajuda a resolver problemas nas vidas das pessoas. Então, eu estou sendo aqui bem específico, tá? Eu vou falar sobre ser tabelião de notas e protestos, vou deixar o contrato marítimo de lado, que também é tabelião, mas quando você é tabelião, você participa de atos muito relevantes na vida de uma pessoa. Aquisição de um imóvel, um divórcio, uma declaração de união estável, um inventário, no caso do protesto, um auxílio na recuperação de crédito e a manutenção de pagamentos no mercado, tudo isso é muito importante, né? Pegando um desses tantos atos aqui, pensa, por exemplo, na aquisição imobiliária, escritura pública de venda e compra, que aliás, hoje pode até ser assinada digitalmente nos termos do provimento 100 do CNJ. Você ter a possibilidade de orientar adequadamente uma pessoa para ela fazer uma aquisição segura, para ela não comprar um imóvel que tenha problemas e que no futuro possa gerar o desfazimento do negócio, isso tem uma importância gigante. Imóvel é uma coisa que para a maioria da população brasileira só vai ser adquirido uma única vez na vida. E você pode auxiliar essa pessoa a garantir o direito à moradia, o direito a ter o seu próprio lar. Olha que coisa bonita, gente! Eu acho essa uma das partes mais lindas do trabalho do tabelião, ao lado do testamento público, que eu esqueci de fazer menção. Ajudar as pessoas a deixarem as suas manifestações de última vontade também é algo muito valioso. Então, razão número um para ser tabelião, uma bela profissão, você ajuda as pessoas, você auxilia as pessoas a alcançarem os seus sonhos e a conquistarem coisas muito importantes para as suas vidas. Ponto número dois, você tem um... Óbvio, eu parto do pressuposto que se você quer ser tabelião, você é um profissional do direito. Até porque ser bacharel em direito é requisito para prestar o concurso para cartório, a não ser que você tenha 10 anos trabalhando como colaborador em uma serventia extrajudicial na função de tabelião, substituto ou escrevente. Auxiliar, não. Eu não gosto dessa regrinha aí nos 10 anos, mas ela existe. Então, vou ficar na regra que é ser bacharel em direito. Se você é bacharel em direito, eu presumo que você goste do direito. E se você gosta do direito, o direito notarial e registral é um ramo do direito muito bonito, ainda pouco conhecido, mas muito bonito e com muito a ser desenvolvido. E se você trabalha em cartório, se você é tabelião, você tem que estudar muito, porque a gente sempre tem provimentos novos, regras novas, muitas coisas acontecendo. Eu falo que atuar no cartório gera uma necessidade de atualização constante. Então, você como profissional do direito que é e como gosta do direito, você vai ter um desenvolvimento jurídico sensacional. Porque eu te garanto uma coisa, não vai passar uma semana sem que você tenha uma novidade para estudar. Se estamos aqui nesse vídeo, por exemplo, o provimento 100 do CNJ, já estamos no provimento número 105 no momento exato da gravação desse vídeo e vem provimento novo por aí. Eu faço até uma brincadeira que logo, logo estaremos com 200 provimentos. Mas é uma profissão que vai te permitir se atualizar juridicamente. Isso tudo é bem bacana. Terceira razão. Vocês acharam que eu não ia falar, né? Normalmente o trabalho do notário, do registrador, é sempre atrelado a ganhos astronômicos. E eu vou falar um pouquinho aqui de estabilidade financeira. Ser tabelião, em muitos cartórios, vai te dar sim uma estabilidade financeira. Não aquela coisa até caricata que muita gente pensa e que eu até tenho. Para quem não assistiu, temos vídeo aqui no canal do YouTube, um dos vídeos mais assistidos. Todo dono de cartório é milionário, parte 1 e parte 2. Os donos de cartório, os tabeliães, os oficiais, em sua grande maioria, não são milionários. Eles ganham de maneira aproximada e às vezes até inferior a outros profissionais do direito concursados, como um juiz, um promotor, um delegado. E tem algumas situações bem peculiares, como a responsabilidade, que é uma responsabilidade direta. Dá uma olhada na Lei 8.935, que é a Lei dos Notários e Registradores, salvo engano, artigo 22, fala da responsabilidade civil dos notários e registradores. Mas também, eu quero trazer o lado bom, vamos falar de coisa boa, que existem sim cartórios que te dão uma estabilidade. Uma estabilidade em que sentido? Em você ter a sua independência financeira. Ah, Arthur, eu vou ganhar quanto? Não sei. Muita gente, aliás, me pergunta isso aqui no canal do YouTube. Arthur, quanto que ganha um tabelião? Não sei. Você vai ter que estudar especialidade por especialidade, ver as despesas do cartório e todos os fatores que envolvem os gastos e os ganhos daquela serventia. O tabelião de notas, por exemplo, é uma especialidade que normalmente você tem gastos mais elevados, porque paga-se comissão para bons escreventes e isso eleva a folha de pagamento. O tabelião de notas é um tabelião de livre escolha, portanto, você manter uma estrutura bonita, uma estrutura agradável, mais do que lei, mais do que obrigatória, é um sinônimo de inteligência, porque você vai ser procurado por pessoas que querem se sentir confortáveis. Óbvio que nesse ambiente virtual, provimento 100 do CNJ, muita coisa pode mudar nesse aspecto, mas isso é tema para um outro vídeo, nós vamos falar em breve aqui sobre o provimento 100. Agora, dá para conseguir sim a sua independência financeira, a sua estabilidade financeira. Então, para mim, três razões ótimas para ser tabelião. Por que ser tabelião? Vamos só recapitular. É uma bela profissão na qual você ajudará as pessoas em momentos super importantes de suas vidas. Você como profissional do direito, como alguém que gosta do direito, vai se desenvolver academicamente, vai se desenvolver juridicamente. Finalmente, terceiro ponto, você pode alcançar a sua estabilidade financeira. Vejam que das três, eu deixei dinheiro por último e deixei intencionalmente, porque você não deve buscar nunca, jamais, uma profissão pelo dinheiro. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Procure aquilo que você ama. Tem até um ditadinho famoso, né, que alguma coisa mais ou menos na seguinte linha, procure, faça algo que você ama e jamais terá que trabalhar. E é verdade, você tem que buscar algo que te eleve, que te satisfaça como ser humano. Vai ganhar? Ganhar é consequência. Todo mundo quer ganhar, ninguém vive de vento, mas a gente tem que buscar aquilo que a gente ama. Se você gostou desse vídeo, o grande favor que eu sempre te peço como uma retribuição para mim, qual que é? Me ajuda dando um like aqui no vídeo, porque isso mostra para o YouTube que o conteúdo é relevante, e encaminhando para os seus contatos que possam se beneficiar desse conteúdo. Só isso, estou te entregando esse conteúdo com todo carinho, com toda preparação, e te peço somente essa gentileza de me ajudar na propagação para que o nosso canal atinja sempre mais e mais pessoas. Um grande abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!